Olá, Maculado! Bem-vindo ao vídeo 4 da Jornada do Maculado. Eu sei que muitos estavam ansiosos para chegar nessa parte do vídeo, mas antes de narrar e contar essa história para vocês, eu preciso humildemente pedir um sigelo like. Além disso, para ajudar mais o engajamento desses vídeos, já que o número de views vem caindo de uma maneira bastante gritante desde o primeiro vídeo até esse que eu vou fazer agora, eu preciso que vocês deem um up aí nos comentários. Comentar nos vídeos e dar like ajuda no engajamento e mostrar para o YouTube a qualidade dos meus vídeos e ele acaba indicando para outras pessoas dessa série do canal. Vamos ver se antes aí da chegada da ADLC eu consigo terminar esse grande trabalho que eu estou fazendo e trazer para vocês aí a continuação junto com a ADLC, ok? Então, muito obrigado a todos os apoiadores e vamos de história! No episódio anterior eu contei bastante sobre a parte de Kaelid ou Kaelid, onde a podridão escarlate se apoderou de toda aquela região e transformou num pântano de podridão. A gente falou um pouco sobre Millicent e principalmente sobre Radan e seu exército. E acabando e terminando a luta contra o Radan, eu sugeri que vocês colocassem nos comentários para onde a gente deveria ir. seguir para a parte de cima do mapa, onde a capital e a mansão vulcânica está ou agora seguir para aquele caminho novo que foi aberto assim que o Radan foi morto que é a parte de Nocron e Noxtella. E como eu já havia duvidado aí de vocês, a coisa ficou bastante empatada. Mas é claro que a parte de baixo que ganhou, então a gente vai se aventurar pelo novo mapa de Elden Ring, a parte subterrânea. E depois de derrotar o general Radan, liberar as estrelas, nós também liberamos um novo caminho nas terras intermédias. Voltar para Lengrave, nos deparamos com uma cratera enorme, aberta. Ela que está sendo influenciada pela gravidade, tem ali nada mais e nada menos que o caminho para as cidades eternas. Um local completamente proibido pela graça e grande vontade. É claro que tem os seus motivos e a gente vai falar sobre isso. É um pouco difícil conseguir entrar dentro dessa cratera, então você precisa manjar um pouquinho aí dos polos, mas nada muito complicado. E assim que chegamos, nos damos com a ilustre e maravilhosa cidade de Nocron logo no início. E quando chegamos a essa parte da cidade, nos deparamos com as ruínas. A maneira com que a cidade se comportou depois de ser presa no subterrâneo fez com que as suas estruturas se abalassem de maneira diferente. Aparentemente, muitas torres, casas e até mesmo templos ficaram na vertical, mudando completamente a maneira com que você se locomove na cidade. Provavelmente, a gravidade que foi exercida sobre essa cidade fez com que essa estrutura pudesse se manter dessa maneira. Mas não é exatamente isso que você deve prestar atenção. E sim, na primeira, provavelmente, primeira vez que você se encontra com uma lágrima. Essa lágrima prateada é nada mais e nada menos que uma das armas mais misteriosas criada pelo povo de Nocron e Noxtella, conhecidos como Nox. É interessante dizer que essas criaturas de prata só foram criadas depois que as cidades eternas foram afundadas no subterrâneo. Isso porque foi através de um material encontrado abaixo das terras intermédia, junto à árvore antiga, que eles conseguiram esse cadinho que fazia uma prata mágica capaz de replicar essas criaturas. E não são só essas lágrimas que futuramente serão conhecidas como lágrimas imitadoras que são forjadas por essa prata. Como eu havia dito em outros vídeos, os albináuricos de primeira geração, aquelas criaturas que se rastejam e que tem uma vila lá perto de Liurnia, e também os cabecinhas de sapo, que são os albináuricos de segunda geração, também são forjados dessa mesma prata. Quando batemos nesses personagens, eles sangram essa prata misteriosa. O interessante de andar por essa parte da cidade é que algo me intrigou e eu não consegui decifrar 100% o que essas criaturas, que são como mortos-vivos, estão espalhadas por toda Nogron. Podem ser sim os habitantes de Nogron que foram atingidos pela morte do jeito que o Godwin acabou fazendo com o restante de toda a terra do Intermédia. Entretanto, o que me intriga é o fato de eles estarem buscando algo aos escrombos. Por achar diversas cascas prateadas, espalhadas por toda aquela região, eu acredito que essas criaturas estão buscando essas cascas para poder replicar mais e mais lágrimas imitadoras. O que a gente encontra mais pra frente é uma guerreira Nox, que é a linha de frente de todo o exército de Nogron e Noxtella. E por mais que a lágrima imitadora e suas vertentes sejam aí a grande quantidade de guerreiros que fazem parte desse exército, são as guerreiras Nox, que são as mais poderosas, a elite de Nogron e Noxtella. Enfrentá-las pode ser aí um perigo iminente, já que elas manejam foice e chicotes com maestria. Mas deixando essa guerreira de lado e todos os perigos de lágrimas que acabam surgindo durante o nosso caminho, o que a gente enfrenta é uma lágrima imitadora que acaba se transformando numa réplica nossa. É claro que pra essa batalha, se você for bastante inteligente, é só você se preparar, tirar todo o seu equipamento e deixar a lágrima imitadora um verdadeiro ser inútil. Bem, assim como toda lágrima, essa lágrima também tem o poder de se replicar e também de copiar o seu inimigo, fazendo com que essa prata seja aí uma das maneiras mais interessantes de se lidar com o exército do inimigo. Enquanto cruzamos a ponte que dá acesso à entrada das Cidades Eternas, podemos ver ao longe a Dinastia de Mog, um dos semideuses do jogo. Nesse momento, não é possível acessar a Dinastia, mas pelo fato dela também se encontrar no subterrâneo, a gente já pode ver o vislumbre do lado vermelho, monstruoso de sangue que Mog anda cultuando. Entretanto, nosso objetivo aqui não é enfrentar esse semideus, ele está bem mais pra frente na história e enredo de Aldering. Agora, devemos seguir para a capital de Nocrum e Noxtella e se você estiver seguindo as questlines de Hany, provavelmente é aqui que você deve estar. Para conseguir, a arma capaz de matar os dois dedos. Então, senta que lá vem a história. As Cidades Eternas, Nocrum e Noxtella, outra hora, existiam na superfície. Bem antes da chegada da graça, a grande vontade e as terras intermédias, eram esses povos que meio que mandavam na parte superior. Eles tinham adoração à lua negra, e lá viviam pacificamente até a chegada desse deus. Acontece que, é muito provável, que quando a graça e grande vontade chegou às terras intermédia, ela ainda não tinha um representante de guerra. Lembre-se que existia uma trindade que fazia tudo pela graça e grande vontade nos campos de batalha. Esses eram o primeiro Lorde, o Godfrey, o herói em batalha, Hardagon, e a sombra de Merica Malekith. Mas nenhum provavelmente existia nessa época, e a grande vontade foi obrigada a usar as próprias mãos para lidar com Nocrum e Noxtella. Isso porque esse povo adorava um outro deus, que por algum motivo ainda não revelado, fez com que a grande vontade se rebelasse contra esse povo. Talvez a lua negra de Nocrum fosse um perigo iminente para a graça, e ela quisesse se livrar o mais rápido possível da adoração a esse ser celestial. A gente acaba percebendo que as cidades eternas eram um perigo muito maior do que qualquer outro que a grande vontade venha a ter enfrentado. Isso porque, parem para observar como ela lidou com todos aqueles que se viravam contra ela. Renala, por exemplo, e Arraia Lucária tiveram uma guerra contra Hardagon, enquanto o Lorde da Tempestade, que vivia em Ungrave, teve uma guerra contra o Godfrey. Mas por que as cidades eternas não foram subjugadas por algum exército ou guerreiros? Por que a grande vontade teve que interferir por conta própria, afundando as duas cidades no subterrâneo, impedindo que eles tivessem contato com a lua negra? Talvez, como eu havia dito, essa lua negra fosse algo que ela temesse tanto que apenas lidar com essas cidades da maneira com que ela fez com os outros povos não seria o suficiente. E tomando uma atitude bastante hostil, ela criou essa cratera, afundou as duas cidades no subterrâneo. E é muito provável que tenha sido essa atitude dela que tenha feito com que criaturas estelares e cósmicas, como as estrelas mal formadas, feras estrelas, ou até mesmo as criaturas conhecidas como Astel, tenham se virado a atenção às terras intermédias. Eu acredito fielmente que o motivo que fez com que a graça ou grande vontade tomasse uma ação tão precipitada e tão agressiva contra a cidade de Nocro e Noxtella não é só envolvendo o fato deles adorarem outro deus exterior ou uma entidade que é a Lua Negra. E sim, a capacidade que esse povo tem como a forja e a alquimia. A criação das lágrimas imitadoras e dessa prata misteriosa é um exemplo. Mas o que tem em Nocron, que faz com que a gente tenha evidência do potencial desse povo, é exatamente a arma mais poderosa que existe nas terras intermédias. Uma arma criada para lidar contra a grande vontade e os seus seguidores. A arma capaz de matar os dois dedos. Como eu havia dito anteriormente, os dois dedos são o principal meio de comunicação entre a grande vontade e a leitura de dedos. São criaturas eternas que sempre renascem e voltam à vida para lidar com os seguidores da graça. Entretanto, Nocron e Noxtella conseguiram encontrar uma arma capaz de lidar de vez com os dois dedos. E lembre-se que Hany estava sendo perseguida por esses dois dedos, pois ela era escolhida para substituir Merica futuramente. É por isso que ela se livrou do seu corpo de Empiria e para poder voltar à vida, ela precisava que os dois dedos estivessem mortos. Os dois dedos que foi destinado a cuidar de Hany. Os dois dedos que criou Blight como sombra de Hany. Para isso, ela precisava chegar a Nocron e encontrar essa arma extremamente poderosa. E para encontrar o centro de Nocron, onde provavelmente essa arma poderosa está localizada, nós passamos aí por uma ligação entre Nocron e um arquiduto. E é ali que encontramos mais vestígios dos ancestrais, aquelas criaturas que viviam antes mesmo da chegada da graça, os provavelmente denominados povo UU, é mais uma vez a gente tem a evidência de que eles viviam no subterrâneo e quando as cidades eternas foram afundadas, os dois povos acabaram colidindo entre si e aparentemente viviam em harmonia. A influência desse povo sobre a cidade de Nocron a gente pode ver um pouco mais para frente. Caminhando pela cidade, vasculhando o local, a gente encontra diversas lágrimas imitadoras podendo fazer aí o papel de se replicar e criar novos guerreiros. É exatamente durante esse processo que a gente encontra mais uma vez aquela criatura misteriosa, aquela caveira gigante sentada num trono que a gente encontrou outra hora em outra parte subterrânea do mapa, ali perto do rio Siofra. É aqui que a gente vê que evidentemente essas criaturas têm alguma ligação com Nocron e Noxtella e o povo Nox. E após continuar seguindo os nossos caminhos, pulando de prédio em prédio like Assassin's Creed, a gente finalmente chega ao local aonde podemos encontrar diversas lágrimas protegendo e sim a arma capaz de matar os dois dedos. Essa arma você só consegue ela se você tiver feito a quest da Honey. Caso contrário, você não terá o direito de abrir o baú, você não terá o direito de adentrar o local. Então, fica bem esperto de iniciar a quest da Honey caso você queira fazer o final dela ou, por curiosidade, ter essa arma em mãos, já que ela não vai fazer nada por você, ela só vai servir para a Honey, mas se você quiser, por curiosidade, pegar esse item, é só fazendo a quest da Honey. E a partir daqui, Nocron já não tem mais nenhuma utilidade para a gente. Depois de conseguir essa arma, o nosso caminho agora é para outra cidade, a cidade gêmea de Noxtella. Apesar de serem cidades gêmeas que dividem as mesmas culturas e costumes, Nocron e Noxtella, assim que foram afundadas no subterrâneo das terras intermédias, elas se separaram e não foi por acaso. Provavelmente, a grande vontade deu um jeito de fazer com que essas duas cidades ficassem separadas para que não pudessem mais dividir aí as suas culturas. E entre essas duas cidades, existe um dos mapas que traz a maior quantidade de lore e plot twist que você possa imaginar dentro de Elden Ring. E para acessar esse mapa, é necessário que a gente passe pelo Aqueduto e lá a gente encontra um dos chefes mais chatos de toda a franquinha de Elden Ring, que são as Gárgulas Gêmeas. Mas antes de falar sobre essas duas pragas vindas diretamente do inferno, nós vamos falar sobre os guardiões que estão ali protegendo a entrada desse Aqueduto. Nada mais e nada menos que os famosos Cavaleiros Crissol. Como eu já havia dito em vídeos anteriores, os Cavaleiros Crissol são provavelmente os guerreiros, soldados mais fortes que qualquer exército possa ter. Eles são guerreiros antigos e que manejam uma magia extremamente poderosa e que poucos conseguem ter acesso. Esses Cavaleiros uma hora seguiram um Deus antigo e agora uma boa parte ainda segue a graça e grande vontade. Outros resolveram seguir outros caminhos e mais pra frente eu vou explicar pra vocês a história sobre esses Cavaleiros. Mas é importante dizer que o fato deles estarem aqui protegendo a entrada do Aqueduto não é em vão. Eles realmente estão fazendo papel de protetores querendo defender uma área que tem muito mais valor do que qualquer outra área do jogo. E antes de seguir com uma das lutas mais abomináveis de toda a série de Elden Ring que é Contra as Gágulas antes de chegar na área do chefe você pode encontrar um guerreiro completamente isolado e praticamente não interage com você. Esse guerreiro é o irmão do Ji um guerreiro que a gente já falou sobre ele em vídeos passados e que tem relação com a Fia e a Morte Destinada um guerreiro que segue as ordens de Gurank o antigo Maleketh o irmão gêmeo dele você pode estar completando a quest do Ji dando a armadura do irmão falecido para esse guerreiro eu vou explicar um pouco mais sobre o porquê da Morte do Ji e todos os passos que você faz para poder chegar até a quest da Fia mas agora o importante e talvez nem tanto é a luta contra as duas Gárgulas agora sim vamos falar sobre as duplas de Gárgulas que protegem essa área do jogo se você jogou logo no começo Elden Wing provavelmente você passou uma dor de cabeça bem intensa lutando contra essas duas criaturas isso porque no patching que foi lançada elas espalmavam veneno a todo momento e impediam o jogador de ficar sequer perto delas fazendo com que a batalha fosse bem chata essas Gárgulas podem parecer qualquer coisa jogada também no mapa mas saiba uma curiosidade sobre elas é que a criação delas provavelmente só foi possível depois das inúmeras guerras que aconteceram em Elden Ring já que o corpo delas é formado por ossos derretidos que são revestidos em armaduras eu tenho a sensação de que Malekith ou Gurank tem algo por trás dessas Gárgulas já que nas partes onde eles se encontram principalmente Gurank existe uma de guarda quem sabe dizer se não foi Gurank Malekith que colocaram essas Gárgulas para proteger esse local tão importante e proteger o segredo da grande vontade E depois de vencer essa luta cansativa contra Simone e Simaria você finalmente pode descansar meu querido maculado logo à frente na área do chefe existe um confortável caixão na qual você pode se deitar e se teletransportar para outra parte do mapa uma viagem bem exótica e diferente mas que te leva a um dos mapas mais interessantes de Elden Ring e aí Amém. As famosas raízes profundas, ou não tão famosas assim, porque pouca gente sabe sobre o porquê desse local. Bem, maculado, agora eu vou pedir pra que você simplesmente ignore qualquer coisa de gameplay, porque pra poder explicar o que tem dentro desse mapa, é necessário que eu conte coisas que não necessariamente são apresentadas visualmente dentro do jogo, que é a história antes de tudo que aconteceu envolvendo a Graça e Grande Vontade. Pra isso, eu preciso também contar um pouco mais sobre Godwin. É aqui, nesse mapa, que a gente tem a finalização da história desse semideus. Então tem muita história pra contar, e você pode ter deixado despercebido, mas esse mapa aqui é um dos mapas mais importantes pra você ter como base de lore e entender tudo sobre as terras intermédias, ok? Então senta, que lá vem a história. É dito em algumas frases de personagens, em algumas interações com itens, e até mesmo alguns acontecimentos dentro das terras intermédias, que evidenciam que, antes mesmo da Graça, Grande Vontade, chegar às terras intermédias, um deus muito mais poderoso, e provavelmente o criador de tudo e todos, existiu. Esse deus era conhecido como Deus Crissol. Um deus que tinha como representação o ouro primitivo, uma cor meio enferrujada que representava a sua lei e ordem no mundo. Depois de criar as criaturas e moldar o mundo, ele também criou essa árvore antiga primordial. Uma árvore capaz de levar bênçãos para todas as partes das terras intermédias, e através dessa árvore, tudo foi moldado. Não se sabe o que realmente aconteceu, mas um tempo depois desse deus fazer as suas criações, ele desapareceu. Entre aqueles que eram seus seguidores, os cavaleiros Crissols eram os mais fiéis. Depois dele ter desaparecido, esses cavaleiros ficaram desorientados, sem saber o que fazer. Muitos acreditam que, após a chegada da Graça e Grande Vontade, esses cavaleiros Crissol acreditaram que a graça fosse a volta do seu deus, já que ela tem como referência e representação nada mais e nada menos que o ouro. Um ouro novo, a ordem dourada, como se fosse uma forma evoluída do ouro primitivo que um dia o deus Crissol apresentou para as terras intermédias. Por isso que alguns cavaleiros Crissol acreditavam que a graça fosse a evolução do seu deus antigo. Outros se negavam a seguir esse deus. Bem, agora a gente tem que falar um pouco sobre essa árvore e o quão importante esse segredo dessa árvore é para toda a história de Elden Ring. Talvez o segredo guardado aqui nas raízes profundas, mostrando que a Tervore, na verdade, é outra árvore, seja um dos principais motivos desse local estar sendo protegido pelo Maliketh e suas gárgulas. Isso porque a história que é contada é que a Tervore é uma árvore sagrada criada pela Grande Vontade para levar a bênção aos povos, quando na verdade a história é outra. Quando a graça e a Grande Vontade chegou nas terras intermédias, logo após o deus Crissol desaparecer, ela trouxe dos céus a Fera Prishna. Não sei se você já notou que a aparência da Fera Prishna é muito parecida com algo como uma praga, um carrapato, algo bem estranho. Isso porque é isso que ela é. Quando a Fera Prishna chegou às terras intermédia, ela tomou e usurpou o local da antiga árvore, transformando ela numa nova árvore, conhecida como Tervore. Como se tivesse um parasita tomando conta dessa árvore e transformando ela em algo divino. E assim as pessoas começaram a acreditar que a Tervore era algo original, vindo da própria Grande Vontade. Quando na verdade era tudo uma farsa por parte desse deus exterior. É claro que essa evidência fica quando a gente percebe que as raízes profundas da árvore não tem aí aquela luz dourada que emerge e expande por toda a terra intermédia, que nem a Tervore tem quando a gente está na superfície. O interessante é que talvez o fato da Grande Vontade não ser tão transparente fez com que alguns Cavaleiros Crissol não seguissem o seu caminho. Você pode ver que existem Cavaleiros Crissol em lugares que você pode se questionar, como por exemplo na Mansão Vulcânica. Talvez porque esses acreditem que a Grande Vontade não é a volta do seu deus, e sim uma praga se passando por ele. E dois guerreiros que acabam justificando isso é Selúvis e Ordovis, cujo nome são aí referências a períodos do nosso planeta, períodos que se passaram aqui na nossa vida real. E Selúvis e Ordovis, eles acabam se encontrando em locais bem distintos. Um deles está inclusive aí na parte da Grande Árvore, onde a gente pode estar enfrentando esses guerreiros lendários Crissol. E uma das características que você pode ter desse deus antigo, além do Vermelho Ferruge, é a característica colocada nos Cavaleiros Crissol. Observe bem como eles se comportam e a maneira com que eles se vestem. Chifres, espinhos e a cor avermelhada é exatamente o que passa pra gente do que é um Cavaleiro Crissol e a sua adoração a esse deus. Acontece, meus queridos, que se vocês repararem bem nessas características, é as mesmas que dão aí origem à maldição do Agoro. Uma maldição que caiu sobre muitas pessoas nas Terras Intermédias que acabam nascendo com chifres e espinhos. Assim como Mog e Morgoth também tiveram essa maldição sobre seus corpos. Alguns acreditam que isso aconteceu porque a Grande Vontade acabou barrando a morte das Terras Intermédias e essas pessoas foram amaldiçoadas. Outras é que esse é o vestígio da volta do deus Crissol. E como a Graça e Grande Vontade temem a volta desse deus, talvez seja por isso que ela abomine todos os Agoros, que é o mal presságio de que um deus antigo está voltando. Bem, eu espero que tenha ficado nítido para vocês essa parte da história. Eu já fiz um vídeo exclusivo só para falar sobre os Crissols e também sobre a sua adoração a esse deus. E todas as evidências estão lá nesse vídeo. Inclusive, eu tenho um vídeo de timeline em que eu coloco todas as evidências na tela, todas as frases de campeão justificando aí. Não é nada tirado da bunda para que vocês pensem que eu estou tentando enganar vocês, ok? Ó, vamos agora continuar a nossa jornada pela essa parte, né, das raízes profundas, aonde a gente encontra aí a terceira cidade que foi também submergida, né? Ela foi jogada para o subterrâneo das Terras Intermédia, uma cidade na qual a gente não sabe o nome, que esse nome se perdeu no tempo. Essa cidade provavelmente era uma cidade que adorava esse deus Crissol, já que existem bastante evidências de estruturas e também a relação dela com as raízes. É exatamente essa cidade e essas raízes que separam Nocron de Noxtella. Enquanto as duas estão numa área um pouco abaixo dessa cidade, por isso que a gente tem que subir para as raízes e depois descer novamente para fazer a transição entre Nocron e Noxtella. Bem, e antes de descer e seguir para Noxtella, a gente tem mais uma coisinha para fazer aqui nessa área. Eu disse, essa área é cheia de novidades e coisas novas e fechamentos de histórias. E uma das histórias que acaba se fechando aqui é a história de Godwin e também da Fia, a companheira do leito de morte. Para poder falar sobre a finalização das quests, a gente precisa dar uma voltinha lá atrás e contextualizar o que aconteceu com Godwin. Eu sei que pode ficar repetitivo, mas é só para você não perder aí o fio da miada. Como vocês já devem estar cansados de saber, Godwin, o Dourado, foi morto brutalmente na noite conhecida como Noite das Facas Negras. Seu corpo ainda vivo, enquanto a sua alma foi desfeita. Acontece que o corpo foi enterrado perto das raízes antigas, da árvore antiga ou da térvore. E foi exatamente esse corpo que levou uma maldição da morte por toda a Terra Intermédia, fazendo com que as criaturas não tivessem mais o direito de morrer. O que você não sabe, talvez, é que Fia tem uma adoração pelo Godwin, o deus conhecido agora como Semideus da Morte. Ela acredita que ele é o único que pode salvar as pessoas da maldição que foi imposta a todos nas Terras Intermédias. É por isso que ela está tentando criar, entrar em contato com a carne do Godwin e criar uma runa capaz de restaurar a morte e trazer paz àqueles que merecem morrer. Bem, dito isso, a gente vai falar um pouco mais sobre o Godwin e o porquê o corpo dele está aqui e o porquê a gente acaba enfrentando um chefe que não tem nada a ver com o Semideus, que é o Forte Sex. Para falar sobre Godwin, temos que falar um pouco sobre os dragões antigos primordiais e um pouco também sobre a Era dos Dragões. Como eu havia dito, antes da graça, grande vontade de chegar nas Terras Intermédia, existiu a Era Crissol. E entre a Era Crissol e a Era da Ordem, existiu a Era dos Dragões, onde um dragão chamado Place Dussex era o grande lord e governante das Terras Intermédias. Ele contava com três dragões que eram praticamente os seus mais fortes, que eram Forte Sex, Grand Sex e também Alancex. Esses três dragões eram imbatíveis. Quando a graça, grande vontade, chegou às Terras Intermédias, o dragão Place Dussex estava enfraquecido. Foi assim que a nossa querida grande vontade conseguiu tomar conta de todo o território. Acontece que os dragões jamais aceitaram essa dominação da graça, grande vontade e juraram um dia tentar retomar e reivindicar as suas terras. Muito provável que a guerra entre os dragões e a grande vontade aconteceu num período onde o Godfrey, como o grande lord, estava em Lingrave enfrentando o Senhor da Tempestade. E por outro lado, o Hadagon, o grande campeão, estava enfrentando Renala e seu exército. E Malekith, que era a terceira peça controlada pela graça e grande vontade, provavelmente, já havia conseguido a runa da morte e estava protegendo ela. Dito isso, é muito provável que foi nessa época que os dragões resolveram contra-atacar a graça e grande vontade e invadir a capital, já que nenhum dos grandes heróis estava defendendo o local. Eu também tenho quase certeza que nessa época, Mog e Morgoth, os dois filhos de Merica, já haviam nascido e já haviam sido levados ao subterrâneo, fazendo com que nenhum outro semideus, além de Godwin, estivesse na capital para defender o ataque dos dragões. O grande dragão Gransex foi o primeiro a cair. A dragoa, Lansex, acabou se rendendo. E o poder de Godwin era tão grande que Fortsex acabou se rendendo e se tornando seu aliado. Além disso, Fortsex foi quem ensinou aos guerreiros da Ordem Dourada alguns poderes dracônico. Ou seja, os dragões, ao invés de tentarem retomar as suas propriedades, se renderam à graça e grande vontade graças ao poder do Godwin e ainda os ajudaram com conhecimento. Uma amizade muito grande foi formada entre Fortsex e Godwin. E quando Godwin morreu, Fortsex fez com que a sua alma se anexasse ao corpo ainda vivo e amaldiçoado do nosso querido Godwin para proteger o seu amigo de futuros inimigos. Um breve e talvez bem feito resumo. Como eu disse, se você quer saber mais, tem muitos vídeos falando sobre isso. A gente não vai se estender porque senão a jornada do maculado nunca vai acabar. Bem, agora, depois de poder passar por muitas partes nas raízes profundas, a gente finalmente encontra Fia. E depois de ter feito um sacrifício para aprimorar os seus poderes e esse sacrifício foi levando uma faca sagrada, capaz de eliminar um dos seus seguidores, no caso Di, ela agora tinha tudo para poder criar a runa da morte, uma runa que restauraria a morte destinada no mundo e faria com que as pessoas pudessem morrer. Mas para isso, Fia precisava enfrentar Fortsex, que estava preso dentro de um elo de alma com o corpo caído de Godwin. É por isso que ela pede a nossa ajuda. Somente nós, como maculados, conseguiríamos enfrentar essa criatura tão poderosa que era Fortsex, que estava envolvendo de ira por tentar invadir e profanar o corpo do seu melhor amigo. Nesse momento, a gente também enfrenta alguns guerreiros de Fia que acabam tentando impedir que a gente faça isso porque no processo a Fia também vai perder a vida e como eles são seguidores fiéis dela, provavelmente é por isso que eles nos atacam, querendo evitar que a Fia tenha continuidade ao seu plano. Bem, você depois de enfrentar essas duas levas de chefe, você consegue o espaço para adentrar o corpo do Godwin e fazer com que Fia forje uma runa capaz de restaurar a morte no mundo. Uma coisa que talvez você não sabia, maculada, é que a personificação do corpo do Godwin já havia se anexado às raízes profundas. É por isso que a gente encontra aquele corpo estranho e gigante, aquele rosto praticamente assombrando a gente ali perto das raízes profundas onde a Fia se localiza. Mas esse rosto também acaba sendo apresentado para a gente lá no castelo Tempesvel. E isso, eu acredito que o corpo do Godwin acaba se movimentando por essas raízes e se tornando uma única criatura. E pra saber como que o mundo vai ficar depois de anexar essa runa da Fia ao Elden Ring você precisa fazer o final dela e isso a gente só vai descobrir quando chegar no final do jogo. Por hora é melhor continuar o nosso caminho e ir para Noxtella e temos dois caminhos distintos para poder seguir. O primeiro deles é deitar novamente num caixão confortável que a gente encontra ali nas raízes profundas que vai nos levar a parte de baixo nas ruínas onde estão paralela a cidade de Noxtella. Por outro lado você também pode seguir a questline da Hany que depois de conseguir chegar a torre dela existe um portal que vai te trazer para essa parte do mapa. Eu aconselho se você tiver querendo saber mais de lore fazer a quest da Hany até porque ela vai te dar um item que te possibilita chegar a uma torre que fica ali perto da Raia Lucária e nessa torre inversa você consegue chegar até o local onde a Hany tirou a própria vida. No meio do caminho você vai acabar se deparando com um Godskin mas não se preocupe que eu vou deixar para falar mais dele para frente. O que importa agora é que fazendo as questlines da Hany que estão paralelas e anexadas ali sincronizadas com a da Fia você também consegue encontrar o corpo dela com a marca da morte a mesma marca que você encontra no corpo do Godwin já que os dois morreram ao mesmo tempo essa marca acabou se dissipando e separando em duas e ali você também percebe que havia um corpo bem diferente do que é apresentado para a gente a Hany que se apresenta e se projeta em forma de espírito é completamente diferente do corpo que a gente encontra e que está caído naquela torre. E não importa como que você fez mas o importante é chegar até as ruínas novamente da Dinastia Wu mais uma vez esse povo antigo se manifestando na parte de baixo das terras intermédias mas agora o que importa são dois fatores o primeiro é o se você seguiu a quest da Hany provavelmente chegando aqui você vai encontrar uma boneca que tem aí a mesma aparência da bruxa de neve na qual a Hany se inspirou para poder se manifestar e se personificar perante a gente essa boneca contém o espírito da Hany e ela fala com a gente dizendo que criaturas sombrias estão perambulando por toda a região atrás dela e que nós devemos dar conta desses assassinos em algum momento você vai encontrar uma criatura que parece o Blyde mas não fique impressionado meu querido não é o Blyde e sim um assassino enviado pelos dois dedos que tem ligação com a Hany para poder matá-la já que o dois dedos já descobriu que a Hany tem em mãos uma arma poderosa capaz de acabar com a vida dele desespero fez com que ele invocasse sombras malignas capaz de destruir qualquer um que se coloque em seu caminho e essas sombras acabam tomando a forma do Blyde bem por outro lado caso você não tenha feito a missão da Hany e chegado até esse certo local você também vai se deparar com uma criatura que foi bem polêmica em algumas reviews do próprio jogo muitos questionaram o porquê você acaba encontrando uma versão mais fraca de um dos chefes do jogo exatamente nesse local que é um astel claro que não tão grandioso e poderoso quanto o astel que a gente enfrenta mais pra frente mas mesmo assim em questão de característica e também de maneira com que se move e alguns ataques são bem parecidos o que você não sabe meu querido maculado é que esse astel é nada mais e nada menos que uma versão menor daquele astel que a gente acaba encontrando astel não é um nome próprio e sim o nome da raça dessas criaturas ou seja existe vários astel espalhados pelas terras intermédia acontece que numa hierarquia aquele que a gente enfrenta como chefe é um que já está praticamente desenvolvido enquanto esse é uma versão menor e menos poderosa mas como vários astel estão espalhados exatamente nesse local um deles está ali protegendo a entrada para Noxtella bem depois de passar ou enfrentar essa criatura você finalmente vai ter acesso a cidade de Noxtella a cidade gêmea a cidade de Nocron aonde a gente acabou de deixar e conseguir a arma para Rani e diferente de Nocron em Noxtella a gente tem algumas coisinhas que fazem crer que a maioria do povo acabou ficando em Noxtella e por isso Nocron é bem mais abandonada e finalmente chegamos em Noxtella e infelizmente não há muita informação sobre Noxtella que difere ela de Nocron as duas cidades tem o mesmo background e a mesma história a única coisa mais perceptiva em questão de gameplay e talvez isso justifique a presença de mais guerreiros na cidade de Noxtella é que talvez a divisão das duas cidades fez com que uma cidade ficasse mais abandonada que a outra é nítido que a quantidade de criaturas forjadas de prata na cidade de Noxtella é bem maior do que em Nocron além disso a gente consegue ver muitas guerreiras Nox na cidade de Noxtella o que em Nocron é bem raro e claro em Noxtella as Nox aprenderam a manipular e entre aspas adestrar aquelas formigas que são encontradas perto da grande árvore acontece maculado que algo que talvez você não saiba é que essas formigas morrem de ódio das Nox elas são escravizadas e a partir do momento que você consegue derrubar uma Nox de cima dessas formigas as formigas atacarão as suas donas é uma grande estratégia para não poder lidar com tantos inimigos ao mesmo tempo bem eu disse para vocês que eu ia contar um pouco mais sobre a origem da prata forjada para poder criar tanto as mímicas quanto os albináuricos de primeira e segunda geração essa prata só foi possível ser encontrada pelo povo de Nocron em Oxtella depois que eles foram mandados para o subterrâneo das terras intermédias quando eles tiveram acesso às raízes da árvore antiga eles também conseguiram algo que vinha do cadinho primordial é através da extração desse cadinho que eles conseguiram criar vida e criar essa prata mágica ou seja a vida deu limão para eles e eles fizeram uma bela de uma limonada aproveitaram a desvantagem que a grande vontade colocou sobre eles e transformou aí em uma arma muito poderosa que são essas mímicas e apesar de eles não conseguirem subir para a superfície e fazer algo contra a grande vontade no momento criar um exército praticamente ilimitado com essa prata mágica faz com que os Nox cada vez sejam guerreiras mais temíveis para a grande vontade como eu havia dito Noxtella e Nocron tem o mesmo background a mesma cultura a mesma história o que difere uma da outra é mais o gameplay e os itens que são encontrados em Noxtella que são bem mais importantes do que o de Nocron mas eu acredito que na base a história das duas andam alinhadas então não tem muito o que se fazer aqui para mostrar a nossa jornada do maculado além de claro pegar um dos elevadores que nos leva ao nível inferior das terras intermédias onde a gente encontra o Poço da Podridão Escarlate o que eu vou contar agora sobre a Podridão Escarlate é apenas uma teoria vinda da internet e que eu tenho certa confiança de que seja verdade como sabemos o Poço da Podridão Escarlate pode ser algo que não existiu há muito tempo antes é muito provável que esse seja o local onde a antiga Dinastia Wu vivia se isso for verdade acreditamos que foi a Dinastia Wu que conheceu e foi apresentada a Podridão Escarlate quando ela chegou ao mundo uma coisa curiosa é que mais pra frente no principal templo da Dinastia Wu é possível encontrar diversas criaturas aquelas baratas que são geradas da Podridão Escarlate mas essas baratas só são geradas de outras criaturas vivas poderem entender que a Dinastia Wu desapareceu e acabou se tornando essas baratas depois de servirem a esse Deus da Podridão ou então serem consumidos por ele em algum momento um espadachim muito poderoso teve conhecimento sobre o Deus da Podridão Escarlate e seu poder fez com que ele aprisionasse esse Deus alguns acreditam que esse espadachim fazia parte da Dinastia Wu se sacrificou para selar esse Deus e fazer com que nenhum outro ser conseguisse invocar ele novamente entretanto é muito provável que quando a Grande Vontade afundou as Cidades Eternas e usou a Magia de Gravidade chamando o Astel das Estrelas para o Subterrâneo a Podridão Escarlate tenha voltado à vida e quando ela voltou ela escolheu Malenia como a sua representante e Malenia na época ainda não era uma guerreira habilidosa quem ensinou Malenia a controlar a Podridão Escarlate e ser habilidosa com as espadas foi exatamente o mesmo espadachim que outra hora aprisionou a Podridão Escarlate e fez com que o mundo ficasse seguro por alguns tempos ninguém sabe o que aconteceu qual é a origem e quem é esse espadachim se ainda está vivo ou não mas que ele foi responsável por deixar Malenia uma guerreira habilidosa e que fez a dor de cabeça de muitos jogadores provavelmente ele é um dos guerreiros mais fortes que já existiu a gente não sabe se numa DLC ele pode voltar como um chefe ou um NPC mas seria interessante conhecer um pouco mais sobre o poder desse espadachim e como ele fez para poder aprisionar a Podridão Escarlate da primeira vez e com a volta do Deus da Podridão o rio está crescendo e fazendo com que a Podridão se espalhe pelo mundo para poder passar por esse momento por esse rio nessa fase do jogo é necessário estar com a vida cheia e ter muitos frascos e curas da Podridão para poder chegar até o claustro aonde os guerreiros que protegem a Podridão Escarlate estão localizados entretanto para justificar talvez que tenha sido Astel que tenha liberado a Podridão Escarlate logo após passar por essa região nós encontramos novamente um caixãozinho confortável para poder deitar e descer ainda mais agora sim para o limite da onde as terras intermédias se encontra no subterrâneo é ali que finalmente encontramos depois de tanto tempo o chefe da área subterrânea das terras intermédias que é Astel Bem agora finalmente vamos falar sobre a raça Astel a raça alienígena que vive através dos cosmos e foram atraídos para as terras intermédias alguns acreditam que por conta de Célia usar magia de gravidade e outras por conta da magia que fez com que Nocron e Nocstela ficassem afundadas no subterrâneo não se sabe o porquê que esses Astel chegaram mas eles não vieram sozinhos alguns maiores outros menores e até feras estelares também caíram e causaram crateras por toda a terra intermédia acontece meu querido que o Astel que a gente encontra como chefe é o que está sobre a parte mais funda das terras intermédias e até mesmo o povo de Nocron e Nocstela veneram esse Astel pois eles acreditam que é um enviado da lua negra das estrelas que é algo que eles já veneravam esse Astel está ali exercendo uma pressão enorme sobre a gravidade e devemos enfrentá-lo para seguir continuidade a quest de Rani e depois de vencer Astel você tem aí duas opções a primeira é da meia volta já que se você não estiver fazendo a missão da Rani não é possível continuar é claro que a missão da Rani te traz muito mais sobre Lore você pode não querer fazer o final dela mas o fato de você conseguir a ampulheta entrar na torre ao contrário encontrar o corpo dela poder desbloquear o baú que está lá na área da Renala e conseguir um anel capaz de forjar um elo com a Rani tudo isso só é possível seguindo os passo a passo da quest da Bruxa Gélida por outro lado caso você não queira você pode apenas dar meia volta e continuar a sua jornada mas para quem seguiu a quest da Rani você tem a abertura para poder conhecer o local aonde os magos que acreditavam no poder luar faziam seus rituais era aqui um dos locais mais proibidos das terras intermédia que somente depois de derrotar Astel você tem acesso e agora temos acesso novamente a uma nova área do jogo uma área bastante parecida com outras mas bastante distinta e isolada das terras intermédias é nessa área onde existem bastante referências a magia lunar que Renalas tanto cultua mas o que é bastante interessante é uma teoria que eu vi na internet aí vai de você acreditar ou não é que aqueles dragões que são pedrilhantes que acabam sendo contaminados pelos cristais mágicos são de algum modo ligados ou a família Cariana Rani Renala ou até mesmo a Raya Lucária eu acredito que mais a família Cariana isso porque você percebe que esses dragões como Adula por exemplo estão sempre perambulando e protegendo locais onde pessoas da família Cariana estão localizadas como por exemplo nas torres de Rani o dragão Adula estava protegendo o local agora ele volta a aparecer isso porque Rani está exatamente por essas regiões agora se a gente parar para observar outro local no mapa como por exemplo Liurnia existe um dragão protegendo aquela chave pedrilhante que dá acesso à academia aonde Renala se encontra eu não sei se foi Rani que mandou esse dragão ou se todos eles tem essa função de proteger a família de algum jeito bem aí é um mistério e uma teoria da internet bem pessoal estamos chegando no fim do vídeo ainda tem alguma coisinha para falar mas antes eu vou dar três avisos para vocês o motivo de eu ter recuado em fazer a parte 4 da jornada do maculado foram três o primeiro deles é porque a parte de baixo das terras intermédias é algo bastante misterioso para mim por mais que eu tenha ouvido bastante coisas sobre essa região entrada em fóruns visto vídeos de outros youtubers lá de fora ainda é algo bastante misterioso eu fiquei bastante receioso em falar algo que não fosse verídico e acabar passando vergonha mas enfim eu espero que tudo esteja alinhado e se faltar alguma coisa mais pra frente eu venho e acabo ajustando as coisas outra coisa também é que aqui acaba se finalizando muitas quests importantes como as da Fia e da Honey mas eu não estava afim de fazer um passo a passo do que você deve fazer então provavelmente se você não seguiu um passo a passo na internet você pode chegar aqui meio confuso porque existem outros passos pra fazer pra finalizar essas quests mas não condiz a mim explicar isso já que aqui a gente está focado em lore e agora o último e talvez o mais importante é que eu quero saber se você chegou até essa parte do vídeo assim como eu fiz lá na parte 2 eu quero que novamente você lance um emoticon aleatório aí nos comentários me saber que você está vendo aí quase uma hora de vídeo e que está valendo a pena porque o engajamento claro do vídeo foi caindo da parte 1 pra parte 3 está bem distante quantidade de views mas eu espero que ainda haja alguém interessado em ver a jornada do maculado ok? então vamos lá e antes de finalizar esse vídeo e dar aquele penúltimo passo na questline da Hany vamos falar sobre outra personagem bastante interessante que encontramos aqui perto do altar luar essa personagem é Alecto a líder das facas negras que liderou a sua tropa de assassinas por toda a capital e assassinou o Godwin pode parecer apenas uma faca negra comum mas ela é a mais poderosa junto claro com sua filha Tishi não tenho ainda uma informação clara de porque o cárcere de onde ela foi presa está localizado no altar luar já que ela matou o Godwin e provavelmente foi capturada pelo povo de Lindell e provavelmente eles não tem conhecimento sobre esse altar ou foram os próprios guerreiros da Raya ou da família cariana que acabaram capturando a Alecto o que importa é que ela é uma das personagens mais poderosas de Eldering você pode ter certeza que a furtividade e a maneira com que ela se locomove foi necessária para poder matar um dos semideus mais poderosos e ela e sua filha são extremamente temíveis por todo o local que se passa então se você tiver a oportunidade é bom ter Tishi como invocação para te ajudar aí nos momentos mais difíceis de Eldering e agora sim vamos seguir e finalizar aí a penúltima parte da quest da Rani e Rani finalmente tinha em mãos depois de manipular a gente a faca capaz de matar os dois dedos e assim como Rani aparentemente os dois dedos também estavam se movendo nas sombras fazendo tudo nas entrelinhas ela finalmente encontrou aquele que a perseguia e que a impedia de se tornar o que ela tanto queria Rani usou a espada a faca a lâmina que entregamos a ela para matar os dois dedos é possível encontrar ela ensanguentada ela nos agradece porque finalmente ela pode ter um corpo tangível ela pode estar viva novamente sem os dois dedos para perseguir ela só que meus queridos tudo em Eldering tem uma consequência a partir do momento que Rani mata os dois dedos e volta a ser a Rani de sempre ela finalmente ativa eventos por todas as terras intermédias agora ela é vista como uma traidora e coisas vão acontecer com seus seguidores o destino deles é terrível mas isso eu só vou contar no próximo vídeo porque é necessário voltar à superfície para ter contato e experienciar a morte de todos aqueles que seguiam Rani e ah ela tinha completa noção de que isso ia acontecer e até mesmo eles sabiam que a morte deles iam ser necessárias para que Rani ascendesse enfim pessoal essa é a finalização aí da primeira parte da questline da Rani você pode sim se integrar a ela se unir a ela no futuro final das estrelas mas ainda existe muitas coisas para fazer a gente vai voltar para a superfície outras partes do mapa e vamos vasculhar porque tem muita lore espalhada esse vídeo foi um pouco mais curto foi um pouco mais corrido para falar a verdade como eu havia dito eu não tive tempo de elaborar um roteiro tão grande porque eu estou numa correria mas eu quero agradecer muito o engajamento de vocês pois está ajudando bastante aí o canal a crescer ok eu peço qualquer desculpa com pronúncia erro de concordância eu sei que às vezes eu falo terra intermédia eu tenho essa mania mas é assim a gente vai tentando aprimorar o vídeo aprimorar a narrativa aprimorar também a parte de edição e uma hora vai sair um vídeo 100% perfeito ok obrigado por tudo e até a próxima e até a próxima e até a próxima